Cheguei no evento, então pode se preparar Cheguei no evento, então pode se preparar A ré vai cantar, a ré vai cantar Cheguei no evento, vou pôr meu som pra tocar Então a ré vai cantar, a ré vai cantar Cheguei no evento, eu quero ver tu encarar Cheguei no evento, então pode se preparar Cheguei no evento, então pode se preparar A ré vai cantar, a ré vai cantar Quem vai ser o primeiro a botar a cara? Botar a cara A ré vai cantar, a ré vai cantar A ré vai cantar, se bater de frente, eu vou te humilhar Por quê? A ré vai cantar, a ré vai cantar Nós abafa os comédia, eu quero ver tu encarar DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG Hoje a ré vai cantar, vai fazer tudo tremer Hoje a ré vai cantar, bota a cara pra tu ver Bota a cara Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto